Bom, eu vejo um desfecho triste, um desfecho injusto, um desfecho que controverte completamente aquilo que é a vontade pública ou a vontade política dos cidadãos, na medida em que eu não vejo a Comissão Nacional de Eleições, que está neste momento a fazer a centralização dos dados, para divulgar os dados e fazer a distribuição dos assentos, digamos assim, parlamentares, mas também não vejo o Conselho Constitucional a liberar, a deliberar a favor de quem realmente venceu estas eleições e esta não é uma situação nova, temos estado a acompanhar isso ao longo dos anos, na verdade desde 2009 que nós vivemos uma situação de injustiça eleitoral e eu sinceramente achava que depois do fundo do poço que batemos no ano passado pela forma tão desvelada, tão sem vergonha, tão aberta, portanto perdemos completamente a vergonha e a ser diferente, mas eles provaram que afinal existe um fundo no fundo do poço, então eu não vejo nenhuma situação diferente ou nova a acontecer nestas eleições. É caso para a resignação, Fátima? Bom, no fundo, eu acho que estou num dilema, eu devo dizer, num dilema pessoal muito profundo no sentido de uma decepção, ao mesmo tempo impotência a ideia de que a gente pode lutar, mas essa luta não resulta em grandes mudanças. Acha que é hora de mudar o mecanismo de luta porque a via negocial e pacífica não tem estado a trazer resultados. Mas ainda assim não me resigno, eu estou a lutar comigo mesma para dizer que eu não vou desistir do meu país, eu não tenho outro sítio para onde ir, os meus filhos não têm outro lugar para onde ir e eu não gostaria que os meus filhos tivessem outro lugar para onde ir, queria muito que eles vivessem, crescessem e prosperassem aqui no seu próprio país, então não vou resignar, vou continuar a lutar eventualmente e terei que repensar quais são os mecanismos e as estratégias de luta a adotar daqui para frente, mas está mais do que, claro, que é preciso encontrar uma forma de obrigar a Frelimo a negociar, porque definitivamente a via pacífica, a via do diálogo, ela é boa, é importante, temos que ressaltá-la, mas acho que precisamos encontrar alguma outra forma para obrigar a Frelimo a realmente colocar a mão na consciência e respeitar os cidadãos, porque o que está a acontecer é uma situação literalmente de desrespeito aos cidadãos moçambicanos. E o que é que a Fátima sugere? Como é que os moçambicanos poderiam trabalhar em prol disso? Eu acho que os moçambicanos, cidadãos moçambicanos, em primeiro lugar, devem abandonar o mito, devem abandonar esta ideia de que os outros vão fazer por nós. Acho que é momento de nós todos levantarmos a nossa voz e nisso nos dizermos qual é o Moçambique que nós queremos. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma dificuldade de nós sentarmos agora que estamos diante dessa situação. A Frelimo não quer deixar o poder, no entanto, o povo fez outra escolha, está a controverter os resultados até para a Assembleia da República para garantir que tem uma maioria absoluta para sozinha poder decidir até sobre reformas constitucionais. Acho que nós temos que nos levantar do revumo a uma puta e dizer chega, nós queremos sentar a mesa, negociar o Moçambique que nós queremos daqui para frente. E eu penso que este caos que nós estamos a viver dá-nos uma oportunidade para nós fazermos aquele contrato social novo que eu sempre tenho estado a dizer que nós precisamos de começar a pensar nele. Por exemplo, se nós nos levantarmos, paralisarmos tudo e dizermos vamos sentar e constituir um governo de unidade nacional, um governo de reconciliação, um governo que vai dar início ao novo Moçambique que nós queremos construir, porque eu não quero acreditar que ainda existe uma parte funda, no fundo deste poço que nós batemos agora. É tão vergonhoso, é tão triste, é tão tirar forças, entende? Então eu acho que nós precisamos de sair da passividade, não estou a dizer para as pessoas pegarem pedras, começarem a partir e destruir coisas, mas eu acho que ficarmos calados nas nossas casas, sentados no nosso conforto, a murmurar sabendo o que está acontecendo, não vai resolver. Talvez precisamos de levantar pacificamente, ficar em silêncio que seja, mas dizermos chega, nós queremos o Moçambique novo. Fátima, todas as maiores conquistas do país não foram feitas por via pacífica, estou a falar da independência, estou a falar da democracia também. Acha que este é um momento que também necessita de uma ação muito mais dura para além de uma contestação e de um diálogo que se mostra falhado? O meu medo tudo indica que é para esse caminho que devemos ir, por mais que isso possa ser mal interpretado e eu corro o risco de me permitir ser mal interpretada e até ser processada por dizer isso, mas eu acho que o único problema de se avançar para essa abordagem, que foi a mesma que a Frelimo Frente de Libertação adotou para se desfazer do colono, que acabou indo embora, não é? Entregaram a sua juventude, entregaram o seu convívio com a família para poderem lutar pelo seu país. Acho que não nos sobra outro caminho se não lutar pelo nosso país. O meu receio sobre isto é o aproveitamento, por exemplo, em relação aos insurgentes, aos terroristas, é tudo isto levar-nos a um caos. Mas eu acho que a Frelimo pode evitar isto porque o sentimento, o que eu estou a dizer, não é só estou a expressar aquilo que vai na arma de milhões de moçambicanos. O sentimento é esse. A Frelimo pode muito bem evitar que a situação escale para esse nível. Há pessoas que já demonstraram, estão a demonstrar que não têm nada, absolutamente nada a perder e é perigoso quando a gente tem milhares de pessoas que não têm nada a perder. Portanto, significa que elas estão dispostas a usar até da violência para se fazer ouvir. Eu não sou a favor da violência, mas o que a Frelimo está a fazer também é violência. O que a Procuradoria-Geral da República está a fazer também é violência. O que aconteceu nestas eleições é violência. O que os moçambicanos vivem há décadas é violência. É uma violência estrutural que eu não sei e nós não quisemos, por isso nos dizem que somos pacíficos. Nós não estamos a querer responder violência por violência. Só que chegou um ponto que as pessoas ficam cansadas e eu acho que esse ponto do cansaço está a chegar. É possível prevenir e o meu conselho seria vamos sentar sobre a mesa. O Fernando Simoniani, por exemplo, já se mostrou aberto ao diálogo, já se mostrou aberto a negociar um governo de unidade nacional. Creio que os outros líderes dos partidos políticos também estão dispostos a ter esse diálogo. Eu, particularmente, sou apologista deste diálogo e eu acho que não faz sentido um partido que não tem popularidade decidir que vai governar e sozinho.